Você aí gosta de conferir documentários na Netflix? Então vem comigo que eu vou destacar uns 5 aí e te contar o que se passa na história. Um resuminho brevemente aí pra você saber se vale a pena ou não conferir e ficar por dentro aí das novidades. Olá, Serejinhos e Serejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu vim fazer um videozinho aqui bem rapidinho só pra contar pra vocês as novidades que a Netflix tem em janeiro sobre os documentários. Se você quer ficar por dentro desse tipo de conteúdo, como filmes e séries Netflix, lançamentos, críticas e resenhas já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeos novos. Então já dá um like aí e vamos nessa! E um dos destaques é Lixo Extraordinário, que vai falar sobre o artista plástico Vicky Muniz que é brasileiro e aí internacionalmente conhecido por usar coisas inusitadas nas suas obras como, por exemplo, lixo. Ele literalmente faz do lixo ao luxo. Ele também usa coisas comestíveis, como, por exemplo, açúcar e chocolate. O cara conseguiu fazer a Mona Lisa de Leonardo da Vinci com pasta de amendoim, manteiga de amendoim e geleia. Meu, ele é super talentoso. E nessa produção nós vamos acompanhá-lo junto com catadores de lixo em um aterro sanitário lá no Rio de Janeiro em busca ali de tesouros, né? De coisas ali para suas obras. Então eu acho que é uma coisa muito criativa ali e que parece ser bastante legal. Acho que vale super a pena conhecer. O documentário que vai estrear aí no dia 11 de janeiro é o Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. E nessa produção nós vamos ver que durante uma recessão econômica surgiu uma droga poderosa e barata. Ela foi impulsionada ali pelo racismo, a sociedade entrou ali em um pânico moral, então nós vamos por fim conhecer a complexa história do Crack na década de 1980. É uma história aí que não conheço e que acho que vale a pena ver. Quase ia me esquecendo da história do palavrão, que é uma série documental com seis episódios de 20 minutinhos cada, apresentada pelo Nicolas Cage, que vai nos contar aí, vai nos explicar sobre a origem e a história, os significados dos palavrões, obviamente que na língua inglesa. Vão ter convidados especiais e eu acho que vai ser uma série documental aí, mais uma de alta qualidade Netflix. Para quem se interessar, eu acredito que vale a pena conferir. Se você já está gostando, por favor, não esquece de deixar aí a sua curtidinha e também de apertar aqui no botão inscrever-se. Outra produção que também já está disponível é o Hattones Paranoicos, Por Trás das Câmeras. Este documentário vai contar a história da banda de rock mais duradoura de toda a Argentina e vai contar com entrevistas, imagens e todo por trás das câmeras ali, dos palcos e de todos os bastidores e vai contar a história do grupo. Esse é bem específico aí, para quem conhece, já ouviu falar e tem interesse em saber mais sobre. A outra produção é Tony Parker, Entre os Maiores. Este documentário vai analisar toda a história e a carreira de um dos maiores jogadores de basquete da França, de todos os tempos. Então nós vamos conhecer de perto e entender como a sua determinação pode tê-lo transformado no maior jogador de basquete da França. E por último, e que confesso que achei menos importante, é o documentário Faz de Conta que Nova York é uma cidade. Nele nós vamos acompanhar, né? A gente vai passear pelas ruas de Nova York e ver a mente fascinante de uma escritora. Ela é também humorista e ela é contadora de histórias. O nome dela é Fran... Fran... Não vou me arriscar a falar esse sobrenome, me perdoem, mas vai estar aí na tela para vocês. Enquanto ela vai se sentar lá com o Martin, que também deve ser uma pessoa muito importante aí. Enfim, acho que é mais específico para o pessoal americano ou que conhece a cultura americana dos Estados Unidos, enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo se vocês gostarem. Todo mês eu trago aí as novidades do mês para vocês. Desculpem o atraso, porque eu sei que era para ter postado no começo do mês, mas enfim. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui. Não esquece do like, se inscreve e um beijão. Até a próxima. Ah, confira os outros conteúdos aqui do canal, beleza? Tchau!